O tema da mensagem da Parashá dessa semana é compromissos. Pai, no nome de Exu Ramashir, eu levo diante do Senhor a minha vida, a vida dos meus irmãos. Que estão aqui, que estão conectados conosco. Pedindo a Ti, Senhor, ajuda-me a transmitir esta mensagem. Que haja um entendimento, que a Tua luz possa trazer sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Aquilo que cada um precisa ouvir, aquilo que cada um necessita para a sua vida. E que a Tua Palavra, Pai, possa iluminar o nosso caminho, iluminar os nossos pés. Mostrar, Pai, o caminho a seguir. Ajuda-nos, Pai, a estarmos no centro da Tua vontade. Fala conosco neste dia que nós precisamos. Somos carentes de ouvir a Tua voz, Achei. E assim seja. Bom, o tema da mensagem é compromissos. Nesta semana nós temos duas paraxodos, como foi anunciado, Matotribus e Macei Estágios. E a paraxá Matot começa com um aviso. E nós ouvimos, para o Shikai ler para nós, lê no versículo 2. Quando um homem fizer um voto a Adonai, ou obrigar-se formalmente por meio de um juramento, ele não deve descumprir sua palavra. Ao contrário, deve realizar tudo o que prometeu. Nós temos também a Paxa Macei, que inicia com o relato dos 42 lugares que o povo de Israel passou até entrarem na Terra Prometida em 40 anos de jornada. E dentro desses 40 anos e 42 estágios, muitas coisas aconteceram. Dentre tantos acontecimentos, podemos ver muitas mortes. Um tempo peregrinando no deserto, muito além do necessário para poder entrar na Terra Prometida, no gozo de Hashem. E também, resultado desses acontecimentos, o coração duro do povo. E nós já temos aprendido sobre isso. Mas também, neste período, nós podemos ver e observar as manifestações do grande amor de Hashem, através de seus muitos milagres. Dentre esses milagres, nós podemos citar o man, a rocha andante, que flui a água, e o fato de uma nação viver peregrinando num deserto por 40 anos. E ali, em Midbar, no deserto, houveram eventos e milagres que ninguém pode explicar. Ciência nenhuma jamais poderá explicar. Nós podemos observar que, no deserto, é um lugar que não é próprio para ser habitado. É um lugar de desolação, um lugar abandonado, onde há falta de água. É um território selvagem, indomado pelo homem. E o deserto, no hebraico, que nós já vimos, Midbar, também nos indica terra de pastagem, seca. Onde vegetações esparsas seriam possíveis para ovelhas. E um paralelo das nossas vidas com estas informações é que existem momentos em nossas vidas que nos encontramos no deserto, seja pelos nossos corpusatos ou pela mão de Hashem. Mas deserto é um lugar de passagem e não de morada. E uma pergunta que devemos fazer para nós mesmos é em qual estágio nos encontramos nesta jornada? Será que estamos num estágio em nossas vidas, aonde haja o que houver, aconteça o que acontecer, iremos cumprir com o compromisso que assumimos diante do Senhor? Ou será que, pelo fato de estarmos passando por algum possível deserto, estamos pensando em retroceder, desistir, abandonar, ou até já temos retrocedido, desistido e abandonado tudo que falamos, proferimos diante do Senhor, fazendo o compromisso com Ele? Aliança que aceitamos quando fomos graciosamente convidados a fazer parte da família de Hashem através de Yeshua. em qual estágio você se encontra hoje? E para quê? Por que passar pelo deserto? Existem momentos difíceis que passamos em nossas vidas e são desertos que temos que atravessar. Devarim, Deuteronômio 8, 2 diz assim Lembrem-se de todo o caminho ou lembre-se dos estágios pelo qual Adonai os guiou nesses 40 anos no deserto humilhando-os e testando-os com o objetivo de saber o que estava em seu coração se vocês obedeceriam as suas mitzvotas ou não. Os irmãos entendem que nós precisamos saber e é necessário revelar o que realmente realmente existe em nossos corações pois nós não sabemos nós já sabemos que o nosso coração é muito enganoso e é nos momentos de adversidades e dificuldade que é revelado do que e de quem somos feitos e não existe outro lugar melhor para ser revelado se não no deserto para que seja revelado as decisões os desejos qual o alvo qual a nossa cumplicidade qual é a inclinação dos nossos corações portanto não podemos se entristecer ou se irar quando o que tem sido revelado primeiramente a nós mesmos o que realmente existe em nossos corações este é um lugar este é um lugar neste ministério aonde o eterno tem falado Yeshua tem estado conosco eu não consigo ver outro motivo para tudo que o senhor tem falado a não ser o desejo de que tenhamos vida para a eternidade com ele o senhor é bom a vontade dele é boa é perfeita nós podemos observar que em vários trechos da Torá está escrito e falou o eterno a Moshe o termo falou em hebraico é derivado da palavra da bar que pode significar colocar em ordem pois vem de der que significa ordem o termo der é por sua vez relacionado a dir que significa morar ou acampar além disso a palavra da bar está relacionada a dabir que significa santuário ou lugar de ordem algo interessante para nós uma curiosidade é que a palavra da bar falar da ordem ao termo midbar deserto ou lugar de colocar em ordem os irmãos possam ter o entendimento os irmãos possam por favor permitir que a Lua pode traga sobre vocês o que está sendo falado o entendimento do que o Senhor deseja trazer sobre a vida de cada um de vocês assim como as palavras são letras e sons colocados em ordem as frases são formadas por palavras colocadas em ordem da mesma forma a palavra e a fala são usadas para dar ordem às coisas e para estabelecer ordens mandamentos e o deserto em hebraico é o lugar do silêncio da ordem podemos entender assim que Hashem tirou seu povo do caos do Egito para santificá-los ou seja colocá-los em ordem no deserto para que pudessem entrar na sua promessa a terra de Kenan e da mesma forma o eterno deseja fazer com cada um dos seus as escrituras nos dizem em 1 Coríntios 6 19 20 que somos a casa o local de habitação do seu espírito e a presença de Hashem que é Kadosh separado santo não vai habitar em uma casa suja bagunçada inacabada enquanto estamos a caminho estamos em construção pelo construtor Yeshua uma outra curiosidade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é ainda na palavra deserto como vimos em hebraico midba que pode significar campo aberto discurso santuário lugar onde se colocam as coisas em ordem relacionado ao termo dabar que significa falar como já vimos e com o termo davar que significa palavras como já vimos também isso nos revela algo muito maravilhoso pois foi no deserto que Hashem falou abertamente com seu povo eles deu suas leis que serviriam para colocar ordem a vida daqueles que foram separados para viver em santidade os irmãos entendem que mais uma vez e muitas das vezes o nosso pai bondoso não pela sua vontade mas pelo resultado de nossos desejos decisões escolhas e vontades precisa nos fazer passar por um deserto para que possamos escutar a sua voz é triste que as vezes é necessário que algo ruim ou venha sobre nós uma dificuldade para que a gente possa parar um momento um tempo separar um tempo para buscar ouvir a voz do Senhor mas quando nós estamos caminhando quando as coisas aparentemente estão bem aparentemente estão bem a nossos olhos nós não ouvimos o Senhor pois o eterno ele é fiel e verdadeiro ele não é homem para mentir e nem homem para se arrepender e se ele der uma palavra ela não voltará vazia ele não muda e nós deveríamos ser como ele seguir este exemplo você já empenhou deu a sua palavra ou já prometeu fazer algo e não cumpriu na paraxá matode a torá nos diz para tomarmos muito cuidado ao fazer promessas para não quebrá-las podemos aprender nesse trecho da porção matode que em vez de fazer uma promessa ou se comprometer é melhor dizer espero que eu possa ter relim 15 de 1 a 5 salmos 15 de 1 a 4 perdão adonai quem pode descansar em tua tenda quem pode morar em teu santo monte aqueles que vivem uma vida sem culpa que andam em retidão que falam a verdade em seu coração e mantém a língua longe da calúnia os que nunca fazem maldade a outros ou buscam denegrir o próximo os que olham com desprezo para os ímpios mas honram aqueles que temem adonai os que cumprem seus votos não importa quanto o cruste em outras versões que cumprem e que prometem mesmo com prejuízo próprio reparem que melef davi até após perguntar quem pode estar na presença de adonai ele responde aquele que é íntegro ao descrever o íntegro uma das primeiras características é falar de coração verdadeiro essa expressão em si representa muito bem o que é integridade pois se falamos a verdade a partir do coração então não há falsidade ou dualidade em nós é importante ressaltar que o coração não é só o centro das emoções mas também do espírito assim falar a verdade de coração significa não só falar a verdade mas serão palavras que vem do mais profundo de seu ser nós precisamos urgentemente buscar chegar a chegar neste nível de forma que ao o que falarmos é o que se crê confia sente percebe e com o que realmente se está comprometido em cumprir em fazer não podemos esquecer que será cobrado de nós toda palavra que sair de nossa boca por isso todos os que desejam ser íntegros precisam ter muito cuidado com cada palavra empenhada com cada compromisso assumido no verso 4 do salmo 15 que nós acabamos de ler Meleito Davi afirma que o íntegro mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado como já falamos no capítulo 32 de Bamidbar números que está na porção desta semana nos relata que os descendentes de Helben e Gad não quiseram atravessar o Yarden o Jordão pois haviam identificado que as terras de Azer e Gilad eram boas para o gado e eles possuíam muito gado e existem momentos em que vamos ser provados para ver se colocamos os nossos interesses de ganho financeiro sustento provisão na frente de tudo e de todos e até dos nossos compromissos e com a aliança que fizemos com ele com o Senhor não que isso não seja importante mas precisamos ter as prioridades no lugar certo não podemos colocar as coisas à frente de nossa família e à frente de nossos compromissos com Hashan e a família Naimuná podemos ver que neste capítulo 32 após Helben e Gad colocarem para Moshe Elazar o Correm e os líderes do povo suas intenções de não atravessar o Yarden Moshe já lembra logo a eles do que aconteceu no relato dos doze espias No verso 14 do capítulo 32 está escrito E vocês outra geração de pecadores ultrapassaram o lugar de seus pais e aumentaram a ira ardente de Adonai para com Israel Versículo 15 Caso vocês se desviem dele ele os deixará no deserto outra vez e assim vocês causarão a destruição de todas essas pessoas é isso que fazemos muitas das vezes nos tornamos piores que os nossos antepassados quando olhamos unicamente para os nossos próprios interesses E não somente isso quantas vezes estamos prestes a sair do deserto mas desta forma com estes atos nós retornamos diretamente para lá contra a vontade do Senhor E consequentemente ainda não somente nós levamos conosco as pessoas ligadas a nós É muito triste isso Pois essa falta de responsabilidade e compromisso com o Hashem e os seus pode nos destruir literalmente irmãos pode trazer destruição sobre nós Interessante é a resposta deles para Moshé e os líderes Estamos nos versos 16, 17 e 18 Eles dizem Vamos construir currais para o nosso gado e cidades para os nossos filhos Nos armaremos subiremos com o povo e não retornaremos para casa até que todo homem tenha tomado posse da sua terra Parece ótimo não parece esse posicionamento deles Parece maravilhoso Este compromisso que eles assumiram Eles se comprometem aqui Mas nem tudo está bom aqui A ordem dos compromissos estão errados Gado ou seja negócios Filhos família e conquistar a terra Nós precisamos ter muito cuidado Pois podemos até estar compromissados Mas de nada vai adiantar Para nada de bom servirá se errarmos a ordem das coisas O tempo das coisas E a forma de tudo que nos propusermos a fazer diante do Senhor a não ser para trazer destruição Tanto que nos versos 23 e 24 do capítulo 32 ainda de Números Moxê os corrige e traz a instrução para fazer as coisas na ordem correta Diz assim No entanto se vocês não fizerem isso terão pecado contra Adonai entenderão que seu pecado os encontrará Aí ele diz assim Construam cidades para seus filhos pequenos e currais para suas ovelhas e façam o que prometeram Ou seja Então aí vocês subam para a guerra com seus irmãos Prestem atenção Vou ler de novo Construam cidades para seus filhos pequenos e currais para suas ovelhas e façam o que prometeram fazer É o que está escrito Gadi falou assim Primeiro Primeiro nosso Gadi Depois a nossa família Então depois nós subiremos para a guerra E Moxê traz essa informação para eles Olha Façam essas coisas nesta ordem Então vocês façam o que vocês prometerem E o maravilhoso disso é que eles aprendem rápido Que exemplo para nós isso Um exemplo de responsabilidade com a palavra empenhada eles tiveram E de sensibilidade para ouvir e obedecer No verso 25 os descendentes de Gadi e os descendentes de Reu disseram a Moxê Seus servos farão como o meu Senhor ordena Eles sustentaram o que haviam dito e mantiveram seu compromisso e fizeram segundo a instrução que chegou para a vida deles através de Moxê Eles corrigiram colocaram as coisas em ordem No verso 26 está escrito Nossos filhos pequenos nossas mulheres nossos rebanhos e todo nosso gado permanecerão nas cidades de Gado Versículo 27 Mas seus servos atravessarão todos os homens armados para a guerra diante de Adonai para batalhar como meu Senhor disse Os irmãos entendem que nós precisamos estar muito sensíveis para ouvir e obedecer a instrução que vai nos corrigir e fazer tudo em nossa vida e ir para a posição correta e estar no local correto no tempo correto na forma correta com as pessoas corretas Mashiach Yeshua também nos deixou um grande exemplo de comprometimento com Hashem e a humanidade quando foi levada para o deserto que está em Matityah 4 de 1 a 11 esse trecho nos relata a tentação que Yeshua passou e o versículo 1 desse trecho nos diz que Heró Acó levou Yeshua para o deserto para ser tentado o que Yeshua fez no deserto ele jejuou ou seja fortaleceu o seu espírito se aproximou mais de Hashem lembrem-se que estamos falando de Yeshua e muitas vezes nós lemos esses trechos nós não prestamos atenção não conseguimos enxergar os detalhes e a ordem dos acontecimentos nós precisamos buscar mais jejuar mas principalmente em tempos difíceis buscar mais o Senhor estar mais perto dele no verso 2 desse trecho de Matetearro 4 vemos que após Yeshua ter jejuado por 40 dias e 40 noites ele teve fome ele sentiu fome então o adversário tentador se aproximou dele e iniciou a investida contra Yeshua o tentando usando o que? o que o inimigo usou para tentá-lo ali? usou palavras citou até trechos das escrituras mas atenção para os irmãos o adversário usou palavras citando não somente as escrituras ele conhece muito bem ele também usou aquilo que Yeshua estava sentindo naquele momento baseado no que Yeshua estava sentindo naquele momento fome a necessidade de se alimentar alimentar o seu organismo e em momentos como esse quando estamos mais vulneráveis mais sensíveis nos sentimos fracos muitas vezes quando pensamos estar precisando com falta necessitando de algo nesses momentos nós temos que ter muito cuidado pois muitas vezes pode ser uma mentira gigantesca da nossa mente mas às vezes também pode ser verdade como foi que aconteceu com Yeshua e ele sentiu fome e naquele trecho o inimigo diz o que para Yeshua olha você está com fome transforma aquele pão aquela pedra um pão sabia que Yeshua poderia fazer isso nós temos que ter cuidado nestes momentos irmãos saber discernir as vozes que ouvimos nós precisamos aprender com o exemplo que Yeshua nos deixou para não sermos pegos e aprisionados caindo em armadilhas ciladas postas pelo adversário pelo adversário usando a inclinação a inclinação dos nossos corações a necessidade que estamos naquele momento e sermos levados como gado para o abate Yeshua mesmo estando sujeito às mesmas paixões desejos necessidades que eu e você venceu não somente este tempo de tentação mas venceu o mundo porque tinha o seu coração inclinado a cumprir com a vontade de Hashem e exalvo aqui importantíssimo que faz toda a diferença em nosso coração ter um coração inclinado a fazer a vontade de Hashem como nós temos aprendido irmãos nestes últimos tempos sobre a vontade do ser humano como eu aprendi que a vontade de alguém pode ser destruidora mas a vontade do Senhor não e se nós confiarmos em Hashem o Senhor nos chama para confiar nele entregar a ele a nossa vontade e nosso desejo colocar tudo que há dentro de nós de lado e buscarmos irmãos prestem atenção nisso imagine você Senhor olha eu estou colocando tudo de lado que tem dentro de mim para saber unicamente qual é a sua vontade mas com o intuito de fazer a vontade dele pensem nisso Yeshua tinha o Yeshua ele veio e ele cumpriu tudo ele cumpriu tudo será que nós nos preocupamos em fazer a vontade de Hashem e cumprir com nossos compromissos de forma que nos preocupamos e perdemos tempo valioso com muitas com coisas com muitas coisas inúteis fúteis até ridículas diante de Hashem se nós queremos servi-lo com todo o nosso coração força e entendimento precisamos perguntar a ele o que é importante aos olhos dele não aos nossos pode ser que o que é da mais suma importância a nós pode ser para Hashem algo que ele nem olharia quanto mais dar atenção ou se ocupar disso pensem sobre isso eu tenho aprendido se tem algo que está cada vez mais valioso é o tempo é o tempo pensem nisso como está cada vez mais difícil de concluir as tarefas do nosso dia a dia e aí se nós não tivermos os nossos pensamentos os nossos objetivos na prioridade correta nós vamos só perder o que? tempo ter as coisas da nossa vida atrasada trazer peso desnecessário sofrimento desnecessário por isso nós precisamos buscar saber quais são as prioridades para a nossa vida principalmente nesses dias atuais Yeshua antes de vir para o Olan Hazé este mundo caído aceitou fazer parte do projeto de Hashem de enviar salvação para a humanidade e Yeshua assumiu um compromisso com Hashem e o cumpriu cabalmente até o fim por ter as palavras palavras de Barim em sua boca pois ele é a palavra ele é o verbo e que nós também tenhamos responsabilidade com cada compromisso que assumirmos com Hashem e com todos ligados a nós pois Yeshua em sua primeira resposta como nós já vimos aqui ele citou de Barim nós precisamos buscar conhecer mais os ensinamentos que o nosso Rabi Yeshua nos deixou Terrelino 119 105 tua palavra é uma lâmpada para meus pés é uma luz em meu caminho irmãos o Senhor deseja trazer luz para o nosso caminho para não errarmos o caminho para não errarmos cada passo que dermos a palavra do Senhor eu vejo uma conexão em cada em cada graxado que o Senhor tem trago cada mensagem que o Senhor tem trago sobre a nossa vida eu consigo enxergar uma conexão entre essas mensagens como uma ligação formando um corpo uma palavra que traz um antídoto algo sobre as nossas vidas para correr em nossas veias correr no nosso corpo eu consigo ver isso nessas mensagens aonde você se encontra hoje nessa jornada para nós fecharmos em direção ao seu encontro com Yeshua ou em direção a Mitzray para o local de sofrimento eterno pois já muito a terra se tornou o Egito e assim será até o retorno do nosso Ravio Yeshua como está a sua conexão a sua ligação a sua aliança os seus compromissos com Hashem com Yeshua como está o seu relacionamento com Yeshua você que aceitou o seu convite de trabalhar com ele a servindo a servindo a ajudá-lo a apacentar as suas ovelhas olhe para dentro de si mesmo e analise os seus pensamentos as suas vontades os seus desejos os seus pedidos diante de Hashem a todos que iniciaram com todo entusiasmo de servi-lo e fazer a sua vontade e se comprometeram você empenhou a sua palavra diante dele lembrem-se disso e lembrem-se deste texto está em Hebreus 10, 38 e aqueles cuja emuná confiança os tornou bons aos olhos de Hashem devem viver pela emuná pela confiança confiando nele em tudo do contrário se eles recuarem Hashem não terá prazer neles guardem isso aonde e em quem está a sua cumplicidade aonde e em quem está o seu zelo em Yeshua ou nas coisas desse mundo e seu dono como diz o texto em Lucas 12, 20 mas Adonai disse louco esta noite perderão a tua alma e o que tens preparado para quem será irmãos nós estamos correndo atrás do que nós precisamos ser honestos com nós mesmos o que temos buscado a juntar tesouro no céu ou os nossos próprios interesses eu preciso ser mais honesto comigo mesmo e ter a coragem de analisar a minha vida como ensino as escrituras e ver como está o meu relacionamento com Yeshua se o meu interior tudo o que passa dentro de mim tem me aproximado dele ou tem me afastado eu mesmo muitas vezes declarei eu falei com minhas palavras Senhor eu quero te servir eu quero fazer a tua vontade eu quero ser usado por ti eis-me aqui Senhor quantas vezes eu falei isso mas uma coisa eu tenho pedido o eterno pai eu não quero ser daqueles que retrocedem eu não quero ser daqueles que retornam mas que cumprem com o que falou não importa o que aconteça irmãos eu tenho vivido o Senhor é a minha testemunha eu tenho vivido me preparando para a morte eu tenho dito isso a minha esposa pessoas mais próximas a mim eu tenho vivido me preparando para perder pessoas queridas quantas vezes irmãos todos nós aqui que temos familiares estão longe de nós até em outros países o que que nós podemos fazer irmãos a não ser pedir para que essas pessoas estejam com o Senhor mas eu não posso ser egoísta irmãos de querer pedir que aqueles meus entes queridos meus irmãos que estão ao meu lado estejam comigo o tempo inteiro só por causa da minha vontade porque vai fazer falta vai doer vai doer mas eu preciso cumprir a vontade do Senhor eu preciso continuar caminhando cumprir com a minha palavra eu quero agradar o meu Pai eu desejo produzir alegria no coração dele quantas vezes eu vivi nesta terra preocupado se alguém ia se alegrar comigo no meu dia a dia eu procuro fazer isso é bom quando um ato seu traz alegria sobre a vida de uma pessoa mas é melhor ainda contra a tua vida os teus atos produzem alegria no coração do nosso Pai eu não quero chegar naquele dia diante do Senhor eu não sei irmãos eu estou trazendo pela misericórdia do Senhor essa mensagem sobre a vida de vocês mas o que vai acontecer comigo daqui a pouco amanhã eu não sei mas eu não quero chegar lá diante do Senhor e ser achado em falta eu há muito tempo eu não vivo eu não vivo mais assim preocupado com as coisas deste mundo principalmente com a última experiência que eu passei no último ano quão terrível é a vontade do ser humano eu sei que ainda preciso melhorar muito mas enquanto houver força em mim eu vou continuar buscando me voltar para o meu Pai fazer a vontade dele fazer texubá todos os dias no eterno nele não há variação não há sombra será que temos buscado ter os nossos atos sem variações e temos sempre diante de nós em nossa memória e da mesma forma que o povo no Egito nós também um dia clamamos por libertação e por tantas outras coisas nós clamamos e o Senhor nos ouviu e ele tem nos ouvido como ouviu o povo ali no Egito também e o eterno nos enviou pessoas como enviou Mocheia Haron que pudesse nos conduzir em direção ao que ele tem separado para cada um daqueles que são seus Tiago 1 12 24 quão abençoado é o homem que persevera quando tentado porque depois de ter passado no teste será coroado com a vida que Hashem prometeu aos que o amam analise o seu coração você ama Hashem de verdade ninguém ao ser tentado diga estou sendo tentado por Hashem Hashem não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém em vez disso cada pessoa é tentada ao ser arrastada e atraída pelo engano de seu desejo então tendo sido concebido o desejo dar a luz ao pecado as palavras de Yaakov e quando o pecado cresce plenamente dar a luz ao que irmãos a morte é o que está escrito não se iludam meus queridos irmãos todo bom ato de adoração e todo presente perfeito vem do alto descendo do Pai que fez as luzes celestiais com ele não há variação nem trevas causadas por variações tendo feito sua decisão ele olha só tendo feito a sua decisão ele decidiu ele nos gerou mediante uma palavra confiável para que pudéssemos ser uma espécie de primeiros frutos de tudo que ele criou que tipo de espécie você tem se tornado com seus atos portanto meus irmãos queridos que cada um de vocês seja rápido para ouvir rápido para ouvir lembra que nós citamos de reobrigar eles ouviram rápido mas vagaroso no falar e vagaroso para se irar porque a ira do homem não realiza a justiça de Hashan assim livrem-se de toda vulgaridade e mal evidente e recebam com humildade a palavra implantada em vocês a qual pode lhes salvar a vida não enganem assim mesmo pela mera audição da palavra ao que a palavra diz mas pratiquem-na quem ouve a palavra mas não faz o que ela diz é como a pessoa que olha sua face em um espelho observa-se nele vai embora imediatamente esquece da sua aparência nós precisamos nos esforçar para não repetir os mesmos erros e pecados do povo no deserto pois a história sempre se repete irmãos mas que em nome de Yeshua seja diferente conosco para não morrermos no meio do caminho sem ter alcançado o alvo pois o Senhor tem separado para nós dons habilidades e armas para vencer este mundo mas para recebermos em nossas vidas precisamos ser constantes sempre e não retroceder jamais com desejos e vontades palavras que não são confiáveis e comportamentos que variam entre o bem e o mal sendo inconstantes tendo uma vida de variações dando a luz a trevas e ao pecado o Senhor deseja nos conceder habilidade para ouvir prontamente habilidade para não falar prontamente habilidade para não irar-se prontamente poder para vencer a tentação as tentações as provações confiança para vencer a dúvida que vem muitas vezes em nossos corações ele deseja conceder conselhos sabedoria entendimento e vitória sobre cada dificuldade irmãos e acima de tudo a abundância de sua presença e a sua plena justiça é o que ele deseja para nós mas para que isso aconteça também devemos receber a sua palavra que tem trago luz e evidenciado os nossos erros e pecados e ter a coragem e humildade de reconhecer e pedir perdão e ajuda que esta palavra irmãos seja como uma lâmpada como eu tenho usado lâmpada aqui agora às vezes à noite nós não temos muita iluminação virou um equipamento obrigatório no nosso viver uma lâmpada e à noite a gente tem uma lâmpada para ir a algum lugar não tem iluminação entendam o que a palavra está dizendo o Senhor deseja trazer luz Ele está evidenciando o que há no nosso coração não é para destruir a nossa vida mas para que a gente se corrija e tenha vida com Ele iluminando o nosso caminho quanto ainda nós temos a caminhar nessa terra isso é o que está disponível a todos que não retrocederem mas permanecerem em seu compromisso com Hashem e a sua aliança feita com o homem através de Shuramashir que assim seja no próximo Shabat 25 do 7 teremos uma única paraxá Devarim de Ateronome inicia o último livro da Torá conhecido como Mishneh Torá uma revisão da Torá feita enquanto o povo se preparava para entrar na terra de Israel que os irmãos possam buscar estudar a Torá estudar a palavra do Senhor e permitir que o Senhor continue corrigindo as nossas vidas em nome de Yeshua nosso Mishih Pai em nome de Yeshua eu quero te agradecer Pai como a tua bondade tem estado cada vez mais evidente diante dos nossos olhos Pai como tem estado diante de mim o teu amor a vontade do Senhor trazer sobre nós aquilo que te agrada e obrigado Pai porque o Senhor tem falado conosco Eterno o Senhor tem falado conosco mas nos ajuda Senhor a não nos tornarmos culpados cada vez mais pelas informações que o Senhor tem trago graciosamente sobre as nossas vidas Pai nos dê coragem nos dê coragem para falar com o Senhor para colocar diante do Senhor o que realmente está dentro de nós e pedir ajuda para fazer a tua vontade tem misericórdia Pai de nós nós somos tão pequenos Pai quanto nós precisamos crescer e amadurecer Pai nós não estamos preparados para os dias que estão por vir que já estão sobre a terra nós não estamos preparados mas nos dê o alicerce necessário através da tua palavra para poder suportar o que o Senhor deseja revelar a nós de modo a estarmos prontos ajuda-nos ó Pai traz a revelação sobre nós tem misericórdia de nós é o que eu te peço neste dia e que nós possamos buscar enxergar de acordo com os teus olhos não com os nossos próprios olhos trazer o entendimento do Senhor sobre as nossas vidas não o nosso entendimento torto ter o parâmetro do Senhor não o nosso parâmetro torto Pai errado e continuar Senhor Exu eu peço a ti continue a construção que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas que os nossos atos não venham impedir do Senhor finalizar a tua boa obra sobre as nossas vidas de modo a termos uma casa um local habitável para a tua presença o Hashem e assim seja essa questão dessas duas parâmetros aqui ainda tem bastante coisa interessante porque a instrução de Hashem para o povo de Israel era para eles entrarem na terra entrem na terra aí surgiu de novo uma campina verde e ali parece que a tribo de Heuven e Gade não leram ou se leram não entenderam o que aconteceu com o O campina verde ali tem um lugar bom para me alimentar meus gatos a história se repete o tempo todo provisão estavam preocupados com a provisão erraram o alvo mas eu quero fazer a vontade de Hashem mas tem que ser do meu jeito muita gente está nessa pegada ainda eu quero obedecer as instruções de Hashem mas não vai dar para obedecer tudo está fora da vontade de Hashem ou você obedece ou você está fora mas eu vou ficar pertinho da terra que o Senhor separou está fora você está fora da terra mas a cidade é bem pertinho está fora da terra e ali eles erraram o alvo preocupado com a provisão gado aqui eu vou conseguir cuidar bem do meu gado depois eu cuido dos meus filhos e Hashem nem apareceu na sequência dos eventos Moshe corrigiu deu uma dica para eles eles trocaram então tá Moshe vamos cuidar primeiro dos nossos filhos depois do gado e Hashem continuou sem aparecer na lista se Hashem estivesse na prioridade deles imagina eles não iam ter ficado fora da terra eu particularmente acredito que eles não cumpriram com o que eles falaram porque Moshe falou se vocês não cumprir que o pecado de vocês alcance vocês e sabe o que aconteceu depois essas duas termos e meio foi levada cativa foram atacadas fora da terra de Israel primeiras a serem atacadas primeiro a serem situadas cativas o pecado deles alcançou ele não erre você ou mal a prioridade é Hashem precisa ser Hashem senão você vai ficar fora da terra senão você vai ficar correndo atrás de emprego correndo atrás de provisão correndo atrás de alimentar seu gado depois de Hashem a prioridade é ser o esposo sua esposa depois da esposa do esposo vem os seus filhos tem pessoas hoje continuam continuam tem os filhos com prioridade sobre a esposa sobre o marido e depois a provisão trabalho importante digno da trabalhidade do seu salário mas quem te mantém rachando a gente não pode mais errar a prioridade chega ai mas o meu roxo não quer nada com o senhor essa escritura diz que eu tenho que seguir o meu roxo o teu roxo é Shur siga Shur se o teu marido não quer nada com o Shur o problema não é seu quem sabe ele seja alcançado na loucura dele pelo teu bom proceder mas o teu roxo não pode ser o teu marido que não teve o nome de Hashem tem que ser Shur e tenha sabedoria para não entrar em embates que você não precisa não erre mais o alvo Hashem precisa ser a sua prioridade através de Shur quem sabe quem sabe o seu marido na loucura dele seja alcançado pelo senhor mas o roxo sobre a tua vida nesse caso não é o seu marido deveria ser Shur tenha sabedoria busque dele saber o que fazer ore ore pela loucura do seu marido quem sabe ele seja restaurado Gade errou junto com Reúve e meia tribo de Manaché estavam preocupados com o sustento se eu sustento hoje a tua preocupação você está errando o alvo tenha certeza do que eu estou te falando absoluta que o alvo precisa ser Hashem temor de Hashem e ele mesmo vai estabelecer as coisas no meu e a nossa palavra empenhada precisa ser cumprida é muito importante o nosso tratamento com a nossa palavra nós devemos estar muito alerta muito alerta com a nossa palavra as palavras que usamos para comunicar são muito importantes muito em todos os sentidos aqui nessa terra e principalmente no mundo espiritual diante de Hashem e tem implicações de ordem que transcendem e muito o que nós conhecemos não existe conversas torpes brincadeiras ou expressões sem nenhum sentido no reino dos céus todas as coisas são tomadas nota tudo não importa o que seja dito e vai ser usado ao teu favor contra você porque eixo assim disse uma titiarra capítulo 12 versículo 36 a 37 digo a você que no dia do julgamento as pessoas darão conta de cada palavra descuidada que falam pois por suas palavras você será justificado e por suas palavras você será condenado Hashem não deixa Hashem todas as palavras serão consideradas Hashem não tomará ninguém por inocente e Ha-Satã não vai deixar ninguém passar incólume desapercebido ele vai cobrar precisamos tomar muito cuidado com o nosso falar em nome de deixou nosso Mashiach Mashiach não vai ar